Nesse vídeo você vai conhecer e entender os apelidos de 12 grandes jogadores de futebol mundial. Começando pelo maior artilheiro da história do Manchester City, o Kun Agüero. Da onde é que vem esse Kun que a galera chama ele? O nome do camarada é Sérgio Leonel Agüero del Castillo. Não tem nada de Kun, velho. Por que ele é chamado de El Kun ou Kun Agüero? O próprio Agüerão revelou isso aí numa entrevista que ele deu à BBC. Kun representa um personagem de um desenho japonês da minha série favorita, que eu assistia quando era criança. Eu fiquei com o apelido Kun por causa da minha semelhança com o personagem, que era chamado Kun Kun. Se você ficou curioso pra saber que desenho era esse que o Agüero assistia, né? No Brasil ele ficou conhecido como As Aventuras de Kaká. Tá, mas por que o cara chama Kun se o nome do personagem do desenho é Kaká? Bom, porque essa foi a adaptação para o Brasil, beleza? Em japonês o nome original é... E perdoem a minha pronúncia, porque eu não sei falar japonês, né? O Ampako Omukashi Kun Kun. Aí no Brasil ficou Kaká. Já na Argentina, de onde vem o Agüero, as coisas são diferentes, porque eles não traduziram o nome do personagem. E aí o desenho lá ficou se chamando Kun Kun, El Nino Cavernícola. E o Agüero gostou muito e usa isso até hoje, inclusive nos uniformes dele, nas camisas, aparece lá Kun. Eu só não sei por que é Kun Kun N, já que no desenho é Kun Kun M. Mas cara, o Agüero é craque, né? Tem licença poética. Agora vamos falar de outro argentino, mas que fez a sua história na Espanha. Inclusive defendendo a seleção da Argentina e da Espanha também. E é o Alfredo Di Stefano, considerado por muitos aí o maior jogador da história do Real Madrid. Um daqueles craques que ficaram consagrados quando o Real ganhou cinco vezes aí a Copa Europeia entre os anos de 1956 e 1960. Foi um jornalista argentino que chamou o Di Stefano pela primeira vez de La Saeta Rubia. E a coisa acabou pegando e ele ficou sendo chamado assim, beleza? La Saeta significa a flecha, porque ele era muito rápido. E Rubia significa loiro, porque ele era loiro. Então a flecha loira pro cara que era um loiro rápido, manja? Combinou, vai, mano, combinou. Se a gente pode chamar o Haaland de cometa, por que não pode chamar outro de flecha, né? E vamos pra Itália agora, onde os caras gostam de dar apelido pros jogadores, né, velho? A gente vai falar do Il Fenomeno. O Fenomeno, né, cara, apelido dado aí carinhosamente para o Ronaldo Nazário. Um dos maiores camisas nove de todos os tempos, considerado por muitos o melhor centroavante que já jogou futebol na história. Ele começou a chocar o mundo vestindo a camisa do PSV na Holanda. Depois ele foi pro Barcelona, onde estava quando ganhou seu primeiro título de melhor do mundo aí. Mas foi na Itália, jogando pela Internacional, que ele acabou virando o Fenomeno, né? É apelido que acabou ficando durante toda a carreira dele. Conta a história que a própria torcida da Inter começou a cantar uma música que chamava o Ronaldo de Fenomeno. A imprensa viu aquela música nova e passou também a usar esse apelido aí pra se referir ao cara. E não teve jeito. O Ronaldo Fenomeno, que no começo da carreira era chamado de Ronaldinho, acabou virando então Ronaldo Fenomeno. E aí o nome até hoje, se você falar Fenomeno, todo mundo sabe quem é. Outro apelido que também surgiu na Inter de Milão e com a mesma vibe do Fenomeno é o Imperador, né? Que em italiano é o L'Imperatore, né? Apelido dado aí é o Adriano Ribeiro, grande centroavante da Inter de Milão, seleção brasileira, Flamengo e tal. O Adriano encantou o mundo mesmo jogando na Itália, né? Pela Inter de Milão, onde ele combinava uma série de características que é difícil de encontrar no jogador só. O cara muito rápido, forte que é um tanque, com qualidade técnica e com uma pedrada de perna esquerda, amigo. Que fez os chutes dele ficarem conhecidos no mundo inteiro. O Adriano era aquele cara que todo mundo queria pegar a Inter de Milão por causa dele lá no PES, né? E tem poucas coisas mais poderosas nesse mundo do que um tiro daqueles que o Adriano dava com a canhota dele. Mas uma delas é o like que você deixa nesse vídeo pra ajudar na divulgação do meu trabalho pra mais gente, beleza? Faz toda a diferença pra mim, velho. Pra você é dois segundinhos. Muito obrigado, mas agora chegou a hora de sair da Itália e ir pra Alemanha falar de outro imperador. Franz Beckenbauer, né? Considerado por muitos o melhor zagueiro de todos os tempos. Ídolo absoluto aí do Bayern de Munique, da Alemanha, também foi batizado de imperador. Que na Alemanha é Deakaiser. Um título que caiu muito bem pra ele, pela qualidade que ele tinha em campo, também pela liderança dele, né? Mas que surgiu de uma forma bem, assim, interessante. Foi em 1969, quando o Beckenbauer tava na Áustria, por um amistoso. E aí um jornalista queria tirar uma foto dele e tal, e tinha uma estátua perto. Aí tirou a foto, aparecendo a estátua, com o Beckenbauer posando ali e tal. E eis que a estátua era de um imperador austríaco chamado Franz Josef I, que ficou mais de 50 anos como imperador aí. E o Franz Josef, o imperador austríaco, e o Franz Beckenbauer compartilhavam o primeiro nome, né? Por isso, um jornalista local, vendo ali a popularidade do jovem Beckenbauer, que vinha surgindo no futebol, falou Ah, temos um novo Kaiser, né? Um novo imperador no futebol. O apelido pegou, e ele foi conhecido dessa maneira pelo resto da sua carreira, né? Detalhe que naquela época, lá em 1969, o Beckenbauer tinha 23, 24 anos, e nem tinha sido ainda tricampeão europeu pelo Bayern de Munique. E mesmo assim, os caras já estavam chamando ele de imperador. Outra lenda do Bayern de Munique da Alemanha que tem um apelido desses aí curioso é o Gerd Müller, né? Que é o maior artilheiro da história do Bayern de Munique até hoje, e segundo o maior artilheiro da história da seleção da Alemanha, que passou a ser chamado de Dea Bomba. Algo assim na pronúncia de alemão é horrível, né? Que a tradução é tipo o Bombardeiro, e o significado é algo semelhante, é tipo artilheiro, né? E outro jogador lendário do Bayern de Munique que pegou um apelido desses aí foi o Rummenig, né? Que jogou com o Müller e o Beckenbauer, chamado aí de Rotenbarron, no meu alemão horrível, que é o Barão Vermelho, né? Mas chega de falar de alemão e vamos pra América do Sul falar aí do maior jogador da história da seleção argentina, e também maior jogador do Napoli, né? Até o estádio do Napoli foi renomeado em homenagem ao Diego Armando Maradona. Ele que foi sempre chamado carinhosamente de El Pibbe de Ouro. Vocês certamente já devem ter ouvido alguém chamar o Maradona de Pibbe em algum momento, né? Na Argentina, essa palavra é muito comumente utilizada pra falar de um rapaz, um menino, um garoto, manja? Então quando o Maradona era mais jovem também, os argentinos pegaram e botaram a palavra Ouro pra exaltar a qualidade do jogador ali, né? E ficou El Pibbe de Ouro, o menino de ouro da Argentina, mano. Por falar em argentino e gênio da bola, temos agora o Lionel Messi, ídolo máximo do Barcelona, jogador atualmente do Paris Saint-Germain, que é chamado de Lapulga. O apelido vem aí de forma mais ou menos pejorativa, porque o Messi, ele é mais ou menos baixinho, né? Mas todo mundo sabe aí que na adolescência dele, na infância dele, ele teve problemas de crescimento e o impediram de espichar mais, né? Mas se o tamanho dele não ficou tão alto assim, em termos de estatura física, em termos de estatura no futebol, ficou uma parada gigantesca. Mas mesmo assim, ele é chamado por alguns de Lapulga, né? E Pulga incomoda. Os torcedores do Real Madrid que o digam, né? Depois de Messi, obviamente que a gente teria que falar de Cristiano Ronaldo, que é chamado por muitos aí de O Gajo. Além de Robozão, El Bicho. Um homem, uma máquina, uma besta enjaulada. Penaldo. Não, Penaldo, pô. Não, tira isso aí, né? Tira isso aí. Mas brincadeiras à parte aí, quem tá assistindo e é brasileiro, talvez não entenda exatamente, mas na terra natal do Cristiano Ronaldo, em Portugal, Gajo é algo como cara, sujeito, um homem. Então, quando chamam o Cristiano de O Gajo, é como se fosse o cara, manja? E agora vamos falar de um cara que tá em bastante evidência no momento, que é o técnico do Manchester United, o Ole Gunnar Solskjaer. Nos seus áureos tempos de jogador, ele fez história no Manchester United, mas quase nunca como titular. Ele era aquele cara que vinha do banco e sempre guardava os golzinhos dele, manja? Aquele reserva confiável, assim? O gol mais importante que ele fez, exatamente dessa maneira, vindo do banco pra resolver um jogo, foi na final da Champions League de 1999, quando o Manchester United perdia do Bayern de Munique por 1x0 até o finalzinho, e consegue virar ali nos acréscimos do segundo tempo, justamente com o gol do Solskjaer. E o Solskjaer, então, naquela época, ganhou o apelido de The Baby-Faced Assassin, que numa tradução livre é o assassino com cara de bebê. E a explicação é muito simples. O assassino vem do fato de que ele era um matador dentro da área ali, né? E a cara de bebê, porque o Solskjaer tinha, ou talvez até tenha até hoje, uma cara muito jovial, uma cara que parece muito infantil pra uma pessoa mais velha, né? Aquela bundinha de neném ali, carinha de bebê e tal, e mesmo como técnico, ele continuou sendo um assassino. Só que ele acabou aí assassinando o futebol do Manchester United, né? E agora vamos pra Rússia falar de um cara que talvez você conheça apenas pelo Ultimate Cassino, modo de jogo lá do FIFA, né? Que é o goleirão Lev Yashin, considerado o maior jogador de futebol da Rússia de todos os tempos, e o melhor goleiro do século XX aí. Ele é dito por muitos como um revolucionário da posição, porque antes do Yashin, o goleiro era um cara que ficava paradão embaixo da trave. E depois dele, o goleiro passou a ser um cara que faz papel de líbero, sai nas pernas do atacante que tá chegando, sai nos escanteios e cruzamentos pra pegar a bola no ar, tenta ligar contra-ataque. Antes, o goleiro não fazia nada disso, ficava parado embaixo da trave igual um tronco ali, mancha? Tamanha é a influência desse cidadão no futebol, que em 1963, mesmo sendo goleiro, ele ganhou uma bola de ouro como melhor jogador do mundo. Hoje em dia, tanto nos prêmios da FIFA quanto na bola de ouro, os goleiros têm uma premiação só deles, né? Inclusive na premiação da France Football, o nome desse troféu dado ao melhor goleiro do ano é justamente Prêmio Yashin. E o apelido dele era The Black Spider, a Aranha Negra. Por que isso? Primeiramente porque ele, tipo, se esticava todo, fazia umas defesas fantásticas, fechava o gol como se ele tivesse, né, várias patas igual uma aranha. E ficou o apelido de Aranha Negra porque ele jogava com um uniforme azul muito escuro que parecia já preto. E aí o apelido pegou, né, o Levy Yashin, que também é bastante conhecido pela sua boininha, bastante estilosa. Mas, ó, foram 12 nomes nesse vídeo aqui, certamente daria pra fazer uma parte 2, né, que outros jogadores têm apelidos maneiros aí que você gostaria de saber qual que é a origem. Deixa nos comentários, e também agradeço muito se você puder deixar o like na saideira que ajuda a divulgar o vídeo e o canal pra uma gente. Nos vemos no próximo, então. Grande abraço. Falou! E aí Fechava o gol como se ele tivesse, né, várias patas igual uma aranha. Por falar em aranha, se o Homem-Aranha vai jogar uma peladinha com os Vingadores lá, no gol seria chatão, né, mano? Porque o cara... Não, essa piada fica muito ruim. Vingadores. Ai, ai. Tava aqui no roteiro, mas vou colocar não, mano.